Olá, estamos de volta com o repórter NBR, as notícias do governo federal. 12 bilhões e meio de reais serão destinados para insumos e serviços agropecuários. O dinheiro foi antecipado para os agricultores brasileiros nesta terça-feira em Rio Verde, e deve beneficiar principalmente as lavouras de soja, milho, arroz, algodão e café. Durante a cerimônia, o presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, fez um balanço das ações do banco para estimular a agricultura brasileira. Hoje, 60% de todo o crédito do agronegócio é realizado pelo Banco do Brasil. São 180 bilhões de reais, o equivalente a um terço de toda a nossa carteira de crédito. 60 bilhões para o custeio, 85 bilhões para investimento, 9 bilhões para comercialização e 26 bilhões para custeio de empresas. Se a gente olhar isso sobre a ótica de produto, nós temos 43 bilhões voltados para o Pronaf, 1 milhão e 200 mil famílias atendidas pelo Pronaf, no Procamp, para os médios produtores, 25 bilhões de reais, e para a atividade de agricultura empresarial, 112 milhões de reais. Em seu discurso, o presidente Michel Temer destacou o papel do agronegócio na recuperação econômica do Brasil. Ele ressaltou a safra recorde de 2017 e disse que em 2018 o setor deve ter um desempenho ainda melhor. O Brasil tem muito a comemorar pelo desempenho de seus agricultores em todo o período, mas especialmente no ano que se encerrou. Para não dizer novidade, basta dizer da nossa safra recorde mais de 240 milhões de toneladas em grãos. E agora ainda em Davos, quando conversávamos com o Blairo Maggi e Caparelli, ele dizia que este ano a safra também será recorde, talvez podendo ultrapassar estes valores e estes dados que nós acabamos de anunciar. E com isto, os senhores podem contar com o governo federal. Basta verificar o entusiasmo com que os ministros e o governador e todos aqui se manifestaram para verificar o apoio extraordinário que o governo federal quer dar a este setor. E não foi sem razão que nós tivemos também um expressivo crescimento de nossas exportações agrícolas, cerca de 17%. Aliás, isto proporcionou um saldo histórico em nossa balança comercial de cerca de 67 bilhões de dólares. E em 2017, as contas do governo apresentaram um déficit primário de aproximadamente 124 bilhões de reais. O resultado é a diferença entre as despesas do governo federal e as receitas, somando impostos e tributos. O valor de 124 bilhões ficou dentro da meta estabelecida pelo governo, que era de déficit fiscal de até 159 bilhões de reais. A administração pública apertou o cinto no ano passado. A atitude levou a uma economia dos chamados gastos discricionários. São aqueles que podem ser cortados como diárias de servidores. O governo também revisou incentivos econômicos e passou um pente fino em programas, a partir da revisão de cadastros. O resultado, 30 bilhões de reais a menos em despesas. As receitas também ficaram acima da expectativa, em mais de 4 bilhões e meio de reais. Em parte, pela recuperação da economia, com o aumento na arrecadação de impostos, além do parcelamento de débitos de grandes devedores, privatizações e ganhos com a exploração do petróleo. Todo este esforço levou o governo a cumprir com folga a meta fiscal do ano passado, que era um déficit de 159 bilhões de reais. Fechou 2017 com saldo negativo nas contas públicas, despesas maiores do que receitas de pouco mais do que 124 bilhões de reais. Este valor equivale a 1,9% do PIB, o produto interno bruto, que é tudo o que a economia brasileira produziu durante o ano passado. Há um governo disposto, engajado em cumprir as metas. Nós temos uma preocupação em cumprir com as metas e da forma mais transparente possível. Aqui nós não fazemos nenhum ajuste contábil visando o cumprimento de meta. A contabilidade está dada. Inclusive, nós temos feito muitas correções para tornar a contabilidade cada vez mais aperfeiçoada, ao próximo do ideal. O ajuste do FIES é um exemplo. O mais importante é nós termos essa clareza, essa transparência no monitoramento da programação, da execução orçamentária e é esse o nosso esforço. Cabe ao Tesouro cumprir as metas, fazer a programação dentro das regras legais e dentro de regras de integridade no que se refere à contabilização dos dados. Mesmo com o resultado, os gastos obrigatórios do orçamento, como a Previdência Social, continuam pressionando as contas públicas. Só com trabalhadores da iniciativa privada causaram um rombo de R$ 185 bilhões no ano passado. Pressão à parte, o governo não estourou o teto, com um aumento de gasto de 3,1%, abaixo do limite que era de 7,2%. A regra de ouro também foi cumprida, ou seja, o governo não contraiu dívidas para pagar despesas, como o salário de servidores, o que é proibido pela Constituição. Nós estamos numa transição para uma consolidação fiscal, onde nós teremos que chegar a um resultado tal que ele estabilize a evolução da dívida pública, para que o Brasil possa continuar colhendo os benefícios disso. Um ambiente macroeconômico estável, com inflação baixa, com crescimento, geração de empregos. Apesar de ainda registrar déficit, as contas do governo em 2017 tiveram um resultado melhor do que em 2016, quando o saldo negativo atingiu R$ 161 bilhões, 270 milhões de reais. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR.